E aí galera, uma boa tarde. Não queria ter nem jogado aí. Olha também o rio, corrente grande, tá? Aqui em Valadares, ó. Aliás, aqui já pertence a Periquito, não é Valadares, mas não. Aqui já pertence, olha que lugarzinho lindo. Olha que aconchego gostoso. Cabe pra você poder pescar? Você sente como se estivesse na praia os parques lá embaixo, sabe você que gostoso? O pessoal passeando aqui, aqui é como se estivesse na praia, tá? Olha que lugarzinho lindo. Isso é melhor ter pescaria aqui em cima aqui, olha que lugarzinho lindo. Venha conhecer aqui, tá? Rio, corrente grande. Isso aqui ainda está em Periquito. Aliás, Periquito não, aqui é Valadares, Valadares. É Valadares ou Periquito? Não, aqui é Valadares mesmo. Logo após estar divisa na frente ali, tá? Então aqui pertence a Valadares, igual eu estou lembrando bem, tá? Essa beleza aqui pertence a Governador Valadares. Olha que lugarzinho lindo aí, tá? Dica para vim em Valadares, dê uma passada por aí, você vai amar, tá? Estou curtindo bastante aqui o local. Eu e a minha pretinha aqui. É isso aí, galera. Se gostar desse vídeo, dá o seu like, tá? Não esqueça de se inscrever. PR.D.Lononias E aí T.Lononias